Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Arte Dois Irmãos e o canal O Que Precisa. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês um Doritos gostoso, galera. Pensa no Doritos fácil de se fazer. Só com os ingredientes de casa você já consegue fazer esse Doritos gostoso, galera. Vocês vão ver como é simples, fácil e fica 90% idêntico ao Doritos original, tá certo galera? Então já vai deixando aquele like, se inscreva e comenta aí que a gente lê e responde todos os seus comentários, tá certo? Então vamos para a receita, galera. Muito bem amigos, aqui estão os ingredientes do nosso Doritos. Uma xícara de farinha, sem fermento, sal, vamos precisar também de um ovo e cerca de 30 ml de água. E nós temos um tempero aqui também, que é o tempero que vai dar o sabor e a cor. Esse tempero aqui é o de carne, vocês conhecem esse tempero, tem uma marca muito famosa que eu estou aqui ocultando a marca por causa que a gente não pode ficar divulgando, certo? Não é patrocinado o vídeo. Então nós vamos pegar um recipiente e vamos adicionar a farinha, o sal e esse nosso tempero, tá certo? Primeiro os ingredientes secos. E aí nós vamos precisar mexer bastante esses ingredientes secos. Vocês vão ver que mexendo esses ingredientes secos não vai alterar a cor deles ainda, que o Doritos tem aquela cor meio amarela, laranjado. Mas depois que a gente adicionar aqui o nosso ovo e a nossa água, que são os nossos ingredientes molhados, aí sim nós vamos conseguir obter uma cor que é a cor do nosso Doritos, tá certo? Então mexa bastante. Eu estou mexendo aqui devagar para não sujar a cozinha. Mexa bastante até que ele fique num ponto legal, porque nós vamos precisar sovar a massa. E ela não pode ficar muito mole, tá certo galera? Nem pode ficar muito dura. Então ela vai ficar num ponto para a gente sovar. Mexa bastante ela aí no seu recipiente, até que ela fique num ponto mais ou menos assim, olha só. Esse ponto aqui, ela já está bem firme, ó. Aí eu vou poder sovar ela na farinha de trigo, que ela vai ficar legal. Pode ver que ela já grudou. Então ela já está legal, está ideal esse ponto aqui para a gente sovar. Tá certo galera? Então vamos lá sovar então essa massa aqui do Doritos. Vamos primeiro aqui colocar um pouco de farinha de trigo em cima da nossa mesa. E aí essa farinha de trigo vai nos ajudar. Porque essa massa do Doritos aqui, ela gruda bastante galera. Aí eu joguei ela aqui, ó. E já embrulhei ela com um pouquinho de farinha de trigo. Tem que deixar 10 minutos descansando, tá bom? Então depois de 10 minutos, eu já coloco aqui a farinha de trigo por cima. E já começa a sovar. Tá certo? Vai sovando, ela vai grudar mesmo, é normal. Tá vendo, ó. Vai sovando, jogando farinha de trigo, pode jogar, ó. Tá vendo, ela não pode grudar. Quando ela parar de grudar, eu vou mostrar. Pronto. Já passou um tempo, coloquei mais farinha de trigo. E agora ela está ideal, ó. Já está bem elástica. Então ela já está sovada. Nós já podemos passar para o próximo passo, que é com o rolo. Porque o Doritos, ele é um salgadinho bem fininho. Então o que nós vamos fazer a partir de agora? Nós precisamos pegar essa massa aqui e cortar um pedaço dela, para a gente poder passar o rolo. Então vamos desmembrar um pedaço dela. E aí nós vamos, com o auxílio do nosso rolo, deixar ela o mais fino possível. Tá certo, galera? Aí você passa o rolo e vai jogando mais farinha de trigo, porque ela não vai grudar no rolo e nem na mesa. Tá bom? Então, pega a farinha de trigo e joga assim por cima. Depois que você jogar ela por cima, você passa a mão para espalhar bem. Ou você pode continuar o processo novamente com o rolo. Tá bom? Até que ela fique o mais fina possível. Tá certo, pessoal? Então essa aqui já está quase pronta. Olha só como ela ficou. Tá vendo que ela não gruda mais? Ela já está, olha. Dá uma olhada, galera. Bem fininha mesmo. Fininha. É o nosso Doritos, ele é fino. Depois nós vamos pegar um garfo e vamos fazer vários furinhos assim no nosso Doritos, na nossa massa. Que é os furinhos que tem no Doritos mesmo. Antes da gente cortar. Tá certo? Então pode furar bastante, pessoal. Pega o garfinho, fura a massa todinha quando você esticar ela depois do rolo. Para ela ficar assim, exatamente assim, com bastante furos. Tá certo, galera? Então vamos lá. Eu não vou furar essa massa toda aqui, só estou fazendo aqui para vocês verem como é. E aí nós vamos cortar. O Doritos tem um formato de triângulo. Então nós vamos fazer esse formato aqui com a nossa faca. Tá certo? E depois fica até fácil para a gente tirar ele. Olha aí. Pronto. Então nós vamos fazer isso com toda a massa. Olha como ficou fininho. Então dá uma olhada como é que vai ficar, galera. Ficou aí, ó. Olha quantos Doritos rendeu. Parece que não ia render tudo isso não, não é, galera? Então rende muito, pessoal. Não precisa empanar. Nós só vamos precisar fritar ela agora. E aí nós vamos agora fritar. Nós já temos aqui um pouco de óleo. Vamos jogar um. E eu vou fritar apenas um para vocês... Não vou encher aqui para vocês verem como frita muito rápido, galera. Então vocês já ficam espertos aí para ir virando. Que ele vai pegando a cor. Olha aí. Se você não é inscrito, galera, se inscreva aí, dá um like. Nós aqui do canal Arte Doors em Mãos postamos vídeo todos os dias. Estamos com ideias aqui, uma programação para postar mais vídeos ainda. Então coloca aí no comentário uma receita que você quer que nós vamos fazer para você. Tá bom? Então aqui já está quase pronto o nosso Doritos. Já está fritando. E aí ele vai pegar uma corzinha. Tá bom? Não deixa fritar demais. E aí pronto. Esse aqui já está legal. Vou tirar ele. Legal. Olha só como ele ficou, galera. Show de bola. Deixa ele escorrendo ali. Legal. E aí pode jogar bastante agora. Agora vamos fritar todos. E aí vamos ver o resultado final aí do nosso Doritos. Tá certo, galera? E ele fica com gosto mesmo. Muito forte, igualzinho. O formato dele, os furinhos, fica idêntico mesmo ao Doritos. Super legal, galera. Você pode enganar seus amigos aí falando que é Doritos que eles vão acreditar. Olha aí. Vamos adicionar aquele outro tempero agora por cima. Para ficar mais parecido com o nosso Doritos. E aí? Esse é o resultado do nosso Doritos, galera. Ficou assim. Depois que você frita ele fica bem crocante. Fica idêntico, galera. 90% igual. Então, se você gostou, deixa aquele like. Se você fez, comenta aí. Fala se deu certo, o que aconteceu. E aí nós vamos fixar seu comentário. Tá bom? Então, obrigado por assistir o vídeo até o final. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.